Edson FUNK Passar, passar, dá licença, deixa eu passar Passar, passar, passar Sou muito novinha e vim aqui representar Dá licença, deixa eu passar, dá licença, deixa eu passar Sou baí da TVA A novinha esculada, já te passei Sou baí da TVA Vim aqui para contar, 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 contar Dá licença, deixa eu passar, deixa eu passar Dá licença, deixa eu passar, deixa eu passar Dá licença, deixa eu passar, deixa eu passar Passar, passar, passar Dá licença, deixa eu passar Passar, passar, passar